E aí galera, aqui é o Leo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, fiz a combinação de armas aí que ficou perfeita, viu? Eu fiquei praticamente invencível e eu vou passar essa dica aqui pra você, hein? Então se você é novo por aqui e tá gostando aí das dicas do canal, não perca tempo, já se inscreve aí no canal, deixa seu like e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, hein? Bom galera, bora lá então, eu vou mostrar pra vocês as armas aqui. São essas, ó. Então eu equipei aqui com a Foice Eclipse, né? Com a Foice Mítica aí. É, tem a vantagem de falhar na execução de um acerto crítico, aumenta as chances de crítico. Pra quem ainda não pegou essa Foice, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí pra você pegar, tá bom? Então não perca tempo, hein? Pegue logo aí antes que essa Foice saia aí da opção de pegar no jogo, beleza? Então, eu equipei com a Foice, né? Coloquei essas duas runas aqui. Essa primeira runa aqui, né? 4.0 dano leve e mais 2.7 acúmulo de fogo. E também equipei aqui na outra mão, né? Com a Lança de Leônidas. Também, se você ainda não pegou, o link vai estar aí na descrição deste vídeo pra você pegar essa lança aí, tá? É uma lança mítica. A vantagem dela é aumentar ataque e dano corpo a corpo. Dano a distância e dano de absurdão quando tiver pelo menos o restante. Não deu pra me ver, mas tudo bem. Eu pus essa runa aqui mais 3.0 dano pesado, mais 2.7 dano de assassino. E outra coisa que eu melhorei também foi aqui em habilidades, ó. Aí eu fui nessa opção aqui, ó. Ataque perfeito. E peguei também aqui essa habilidade, né? Esse ataque aqui é interessante porque Quando você aqui, ó, aperta R1 duas vezes, né? Enquanto o personagem tá golpeando Ele aumenta o dano, tá? No próximo golpe. Então é interessante você ter aí, né? Já que são armas muito boas Essa habilidade aí faz toda a diferença também, tá? Então vamos lá, então, galera. Vou mostrar pra vocês. É basicamente isso aí que eu fiz, tá? Pra ficar aí, é... Com essa vantagem aí, beleza? E ficar aí, como eu falei pra vocês É... Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários, tá? Já tô até no local aqui Aqui o poder sugerido é 250, né? Em Nottingsherum Resolvi vir nesse local aqui Pra mim testar, né? Eu já tinha até testado em outros locais aí E tava dando super certo Bom, e eu combinei também com esse traje, tá? Que é o traje aí da... Da DLC, né? Da Of Ragnarok De Assassin's Creed Valhalla Esse traje aí, galera Muitas pessoas têm me perguntado, né? É... Isso aí é liberado assim que você adquire aí A nova DLC, beleza? Se você não adquirir, não libera aí pra você o traje, tá? Bom, vamos lá, então, aqui nesse local aqui Pra gente fazer o teste lá Bom, então vamos invadir esse local aqui E vamos ver o quanto essa combinação ficou boa, né? Os inimigos aqui são nível caveira Estão ligados, né? Quando é caveira, mano Aí o bicho pega, né? Tem bastante inimigo aqui E eu vou é na cara dura mesmo Vamos ver o que vai dar isso aí, galera Beleza, um já era Mais um Eita Mais um aqui já era Deixa eu matar esse lobo aqui Antes que ele me dar trabalho Eita Beleza, mais um já era. Por enquanto é de boa, hein? As armas só ficam um pouquinho lentas, mas em questão de golpe, está muito boa. E essas habilidades aqui do trás também, mas ele é bastante, né? Talvez eu acho, né? Beleza, mais um já era. Então galera, pode fazer isso aí que dá certo demais, fica muito bom. Ainda mais se você enfrentar inimigos aí que sejam mais fortes, vai ajudar muito. Será que tem mais inimigos por aqui? Uai, eliminei todo mundo. Foi bem rápido, hein? Bom, então galera, minha intenção era essa aí, só mostrar para vocês aí o quanto fica bom aí a combinação dessas duas armas, né? Se você gostou do vídeo aí, não esqueça de deixar o like e compartilhar, tá bom? Então muito obrigado, tamo junto, valeu, até a próxima e fui! Valeu galera! Valeu! Obrigado.